Deu Brasil! Na disputa de equipes mistas de tiro com arco, nossos atletas conquistaram o ouro. A dupla brasileira venceu a Itália na decisão da prova que teve um formato inovador. E o repórter Igor Santos, que acompanha os Jogos Mundiais Militares, conta essa história pra gente. No tiro com arco, competições de duplas mistas são comuns. Mas geralmente disputadas por um homem e uma mulher sem deficiência. Nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, foi diferente. E isso pegou até os próprios atletas de surpresa. Então eu fui pra vila, peguei meu ônibus no meio-dia, fui pra vila. Cheguei na vila, peguei lá minha comida apimentada, sentei. E aí chegou uma mensagem do major, do nosso superior. E aí ele fala assim, Marcos, vem correndo porque você que vai atirar no misto. Então nosso treino foi um aquecimento valendo a prova ali já. E aí depois já valendo a prova, daí a gente foi avançando, avançando, avançando. Chegamos na semi, na semi ganhamos na flecha de morte também, na semi. O parceiro do Marcos Vinícius, no caso, foi o sargento Juan Urrejola. A prova foi pioneira. Uniu atletas com e sem deficiência. Um acidente com um morteiro há 31 anos atingiu as pernas do Juan. Ele precisa de um suporte pra conseguir manter o equilíbrio e andar. Depois de entrar no esporte paralímpico pela porta do vôlei sentado em 2015, ele acabou conhecendo o tiro com arco e estreou logo nos Jogos Mundiais Militares no mesmo ano, na Coreia do Sul. Dessa vez o desafio foi ainda maior. Acompanhar um atleta de ponta e encanar do outro lado, na grande final, uma dupla formada por um campeão olímpico e outro forte atleta paralímpico, os dois da Itália. Na chamada flecha da morte, Marcos Vinícius desempatou a disputa e garantiu o ouro pro Brasil. À primeira vista, parece que essa prova por equipes mistas consiste simplesmente em juntar as notas dos dois atletas. Mas pra ter um bom resultado nela, os brasileiros precisaram mostrar mais algumas qualidades. Na vida, Juan é o mais experiente, com 50 anos. Mas no tiro com arco, Marcos Vinícius, de 21, é quem tem mais a passar. Eles tiveram que achar um equilíbrio. Simplesmente a tranquilidade que ele passou pra mim. Ali na hora, ele era o experiente da questão. Ele me ensinou muito a como passar o conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu sabia como é uma final, já tive várias vezes no campo de finais. E eu não sabia se eu sabia passar isso. Não sabia se... E aí deu certo, eu consegui passar essa tranquilidade, consegui passar essa confiança pra ele, essa grandeza, em tudo da forma certa. Agora o Marcos Vinícius também pode começar a mostrar como é participar de uma Olimpíada. A sede do Juan pra estrear em uma Paralimpíada é grande. O nível é bem alto pra você conseguir uma vaga paralímpica, principalmente no Brasil. Nós temos excelentes atletas espalhados pelo Brasil. E, assim, é uma competição dura, entendeu? Mas vontade todos nós temos, né? E pra isso precisamos correr atrás e treinar.